A economia da Ucrânia perderá em 2022 cerca de 35% do valor devido às consequências da invasão russa, segundo divulgou nesta terça-feira o Fundo Monetário Internacional. No relatório Perspectivas Econômicas Mundiais, atualizado hoje, pela primeira vez são oferecidos dados concretos sobre o custo que a chamada Operação Militar Especial terá para a economia ucraniana. Diante da incerteza gerada pela guerra, o FMI evitou fazer qualquer tipo de prognóstico para além de 2023 para a Ucrânia, como fez para o restante dos países. A queda aguda da economia na Ucrânia é resultado direto da invasão, da destruição de infraestruturas e do êxodo de sua população, aponta o relatório do Fundo Monetário Internacional. O relatório do FMI apontou ainda que a projeção de crescimento global foi reduzida para 3,6% dos 4,4% previstos em janeiro, e as previsões de crescimento para 143 países foram rebaixadas. A guerra aumentou a incerteza diante da evolução da inflação, que disparou em grande parte do mundo. O fundo indicou que será imperativo assegurar um crescimento a longo prazo e que os países sejam capazes de travar a subida desenfreada dos preços sem prejudicar a economia.